Música Beleza galera, tô de volta Devo aqui uma arrumada nos gráficos Que eu acho que dessa vez vai resolver, não sei Beleza, temos aqui as pedras As pedras do guardião Que que... Ah não cara, não vai falar mais Por favor, que que é isso Elas vão... Cada um... Cada uma delas vai dar um poder pra ti Daí tu pode seguir o pátio que tu quiseres No caso a pedra do guerreiro Temos aqui Deixa eu dar um cancel aqui pra mostrar Temos a pedra do mago Temos a pedra do ladrão Cada uma vai dar mais facilidade Pra você, pra upar Que linha de... Daquelas três linhas que eu mostrei no vídeo passado Que você vai seguir Então no caso eu vou escolher a do guerreiro, né Que é o que eu quero aqui pro nosso personagem Aquelas estrelas vão te levar A todo mundo e o que eu quero aqui Beleza, vamos continuar Ó, gosto muito dessas músicas do Skyrim São legais Beleza, aqui uns lobos vão atacar a gente Mas eu tô preparado já Nossa senhora, que lag Esse frep está dando lag Nossa Desculpa aí pessoal, mas é... Bom Vamos ver o que temos aqui Pelo de lobo Mais pelo de lobo Nossa Mais um Vem aqui Foi Pelo de lobo Tá, beleza Vamos continuar As flores da montanha Por que não Ó, ele falou que a gente tá quase chegando em Riverwood Beleza Beleza galera Tô de volta de novo Foi mais um corte Então beleza Tamo chegando aqui em Riverwood Agora felizmente não vamos mais perder FPS Tomara Uma velha falando que viu um dragão E aqui chegamos em Riverwood Que é a primeira cidade que você vai encontrar no jogo Beleza então É, agora a gente tem que vir aqui falar com a irmã do cara Tem toda uma conversação aqui E ela fala que Ó, o Rolof falou que posso... Você pode me ajudar Ó, beleza Ela me passou a missão pra falar com o Jarl Com o rei de Whitron, né Só que antes eu queria ver umas coisas aqui Upar um pouco de Smithing e tal E algumas coisas assim E vou fazer isso agora Vamo lá Tem esse ferreiro aqui, né O Alvor Precisando de alguma ajuda aí na fornalha Ó, dele Aí ele vai pedir pra eu fazer uma adaga de ferro É o Fício Tá aqui a adaga Aí ele vai mandar eu afiar a faca Vou afiar aqui, né Beleza, agora eu vou entregar pra ele Ó, ele mandou eu fazer uma armadura de couro Ah, primeiro tem que fazer um couro Certo, certo Beleza Essa gripe Tá, primeiro a gente tem que fazer um couro aqui Beleza Agora... Ah, levar o couro pra ele Agora ele vai mandar eu fazer um capacete de... De pele É isso que eu vou fazer Hide Helmet Yes Tá pronto, ó Agora eu vou dar o capacete pra ele Agora ele vai mandar eu melhorar o capacete E daí eu já mostrei com isso como... Como se usa o Smithen, né Eu fiz estudo e agora eu vou explicar o que eu fiz Tá, seguinte, ó Tem aqui a forja, né Vamos dizer assim Que você traz materiais É bem simples, na verdade Só clica no material que você quer Por exemplo, ferro E faz aqui, sei lá Adaga de ferro Armadura de ferro Machado de ferro E daí você faz a... O que você quiser Aí, o que mais? Tem essa roda aqui Que é pra girar e... Não, não É uma roda pra pular Que é pra girar E ela afia as espadas Os... Os... Os machados e tal Como ele tá fazendo ali, né E tem essa bancada de trabalho aqui Que faz você melhorar as suas armaduras Só pra armaduras, na verdade Não é assim que se faz Smithen Agora eu vou vender umas coisas aqui Já vou começar uma quest Que provavelmente vocês já ouviram falar Quem já joga Skyrim E que é a quest do Bleak Falls Barrel Eu sei que muitos de vocês não gostam dessa quest Mas... Eu vou ter que fazer Eu mesmo não gosto Ó, ele tá discutindo com a irmã dele Esse cara aqui que é o dono da loja Ó, pergunta Alguma coisa aconteceu? Daí ele falou É, uns... Os caras roubaram a minha garra dourada Ó, daí eu falo Eu falei, eu poderia pegar a garra pra você Poderia recuperar ela pra você Aí eu vou lá no Bleak Falls Barrel Que é o templo em cima da montanha E vou recuperar a garra dele Tá, vamos vender umas coisas aqui Vender isso Vender isso, isso, isso Isso, isso, isso É Pão Como eu tenho pão Vender esses livros aqui Isso aqui eu fico Que é pra fazer smithing Beleza Ele me passou umas quests aí Eu vou... Agora eu vou fazer elas Já vamos dar início aí A nossa caçada Vamos primeiro aqui Ativar a quest, né Você vem aqui em quests E clica na quest que você quer ativar No caso é a Golden Claw A gente vai subir lá naquela montanha Então beleza Vamos ver Como vai se desenrolar isso Os peixes aqui Mas beleza Eu como já disse antes Eu não vou cortar em nenhuma parte Relevante da história, né Do jogo Então eu vou... Eu vou jogando e vou... Vou gravando tudo Eu não queria cortar Eu queria fazer um gameplay bem completo aí Pra quem não tem o jogo, né Gostaria de conhecer e tal Então eu vou fazer um gameplay completo Essa série vai ser bem comprida Vai durar bastante, então É só ir aguardando os episódios sair Beleza Continuar pra cá Tem outro jeito de subir na montanha Que é até mais rápido Mas eu tô mostrando o jeito Fácil Digamos assim Também queria que vocês dessem a opinião de vocês Sobre como que esse personagem deveria ser Se eu deveria fazer ele bom ou mal Porque isso pode influenciar Se é pra ele Se unir aos imperiais Ou se unir aos Stormcloaks Ou não se unir a ninguém Coisas do gênero E... É isso O que vocês preferem que... Bom, eu já tenho uma ideia Da build dele mais assim, né Mas... Mas que quests vocês querem que eu faça? Quests secundários? Que daí eu também vou estar Fazendo quests que vocês tenham dúvidas E alguma coisa assim Porque como eu já disse Eu já joguei o jogo antes, né Então eu tenho... Uma boa ideia de um monte de quests por aí Claro que eu não fiz todas Porque é... Muito difícil você fazer todas as quests do Skyrim Mas é... Fazer uns tutoriais aí Se vocês quiserem De algumas quests E coisas difíceis de passar, né Então é isso aí Beleza Matamos nosso irmão ogro aqui Levar essa armadura de ferro aqui Por que não? E já vou vestir ela Já que ela é melhor Ô louco É bem melhor E vamos ficar com a outra pra vender Uma coisa que tem no Skyrim Que é uma coisa meio chata Tá vendo ali embaixo? Carry, o weight É o peso que você pode carregar no inventário Conforme você for botando pontos em estamina Vai aumentando o limite O que que acontece se você chega a 300? Que é o limite de peso que você pode carregar Seu personagem ele vai correr no máximo assim, ó A essa velocidade Isso não é bom Então é uma coisa que você tem que estar sempre atento, né Ao peso que tu vai estar carregando Não sei porque eu tirei a espada Opa, espada igual a minha Sempre levo tudo Você não precisa levar tudo se não quiser Mas eu gosto De levar tudo porque... Não sei também por que, mas... Opa Tamo aí com uma armadura Bolada Depois também tinha outro lugar que eu queria ir Que era aqui, ó Que era... Ah A propósito Esse é o mapa do jogo, né E... Não E é assim que você se localiza no jogo Não Bom feito Beleza Daí depois eu vou... Aqui é Helgen Onde a gente escapou, né E daí saímos aqui Nas pedras dos guardiões e tal Ó, vou dar uma mostrada no mapa O mapa é bem limpinho Sem muitos ícones, né E é bem grande Como vocês puderam ver Beleza Vamos continuar aqui Eu não tenho a mínima ideia De quanto tempo isso já deu de vídeo Mas eu queria manter os vídeos aí Para uma faixa de 16, 17 minutos Que eu acho que é o melhor Porque... Nem sempre as pessoas têm tempo De assistir tudo, né Então... Ó, beleza Tamo chegando aqui no tempo Bom, eu queria aproveitar que eu estou aqui no templo E queria falar já de uma coisa Você tem aqui... Esse seu menu, né As skills que eu já mostrei Os itens, o mapa E tem a mágica Que é um lugar destinado só para as mágicas Que você aprende Você já começa com essa magia Flames E com a Healing Que é para recuperar a vida De restauração E também toda raça tem seu poder próprio No caso do Ogro Que esse foi um dos principais motivos Para eu ter escolhido o Ogro É por causa dessa habilidade O Berserker Rage O que que ela faz? Você fica muito forte durante 60 segundos Mas tem um problema O que que implica nesses poderes? Você só pode usar eles uma vez por dia Dia seria um período de 24 horas no jogo Mas beleza Ai, toma Toma aqui, cara Que arco Que vai na espada mesmo Ó, machado, cara Vou pegar o machado pra mim Ai, caramba Vamos escapar por aqui Vamos pegar ele aqui, ó Ou ela, né? Já era Please don't kill me Eu não escutei, desculpa Moça Mas a senhora Tava jogando flechas em mim E flechas Não faz bem Flechas Faz pegar Infecção pulmonar Diferente de manteiga Com Caipim E com salada Que é melhor Please, vamos Dar um quick save aqui, né? Beleza Vamos entrar no tempo Menus que demoram um tempão pra carregar Como sempre, né? Eu acho que esse vídeo já tá se encaminhando pro fim Que eu não tenho ideia de quanto tempo Ele tá Ele durou até agora Então Vamos ver aqui Vai carregar ou não vai, jogo? Beleza Beleza Eu sei que tem uns caras ali Que já dá pra ver daqui Tem esses bichos aqui Os skivers Morreu um aqui Opa Um martelo Aí sim, hein? Aí Tá falando a minha língua Eu vou deixar uma espada aqui Que eu não quero E vou equipar esse martelo aqui O negócio comigo é martelo Rapaz Só que não Vê o que tem aqui É, vamos levar isso Ahá O que eu ouvi com a música do jogo, hein? Ah Ô louco Foi com um golpe só Sumiu a mulher? Ah, tá aqui Ó Vamos mais fazer uma lockpick aqui, né? Mais uma Um veneno Essas coisas aqui podem dar bastante dinheiro Galera, rapidinho Eu vou ver quanto tempo deu de vídeo E já volto Beleza, galera Voltei E esse vídeo vai ficando por aqui Porque já deu Por aí, acho que Vinte e poucos minutos E E eu não quero colocar vídeo muito grande Porque demora pra upar E tem gente que não tem muito tempo de assistir Como eu já disse antes Então Vai ficar mesmo por aqui esse vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Também não esqueça de deixar o seu favorito E de se inscrever no canal Porque ajuda demais na divulgação E no crescimento No canal E é isso aí Obrigado